A 22ª edição do Global Powers of Retailing, publicada este ano pela Deloitte, identifica três grandes tendências que se têm marcado nos últimos anos. Primeiro, a consolidação dos maiores retalhistas mundiais, principalmente no retalho alimentar e principalmente no mercado norte-americano. O segundo, a continuada extensão dos principais players no comércio eletrónico, com destaque para a Amazon, que este ano atinge o quarto lugar. E em terceiro, o continuado crescimento da abrangência geográfica dos retalhistas europeus, que são claramente identificados no ranking como os que têm uma presença no maior número de países e os mais internacionalizados. O crescimento da Geronimo Martins e da SONAI no ranking dos 250 maiores retalhistas mundiais é bastante assinalável. Este ano ocupa uma posição de 55 e 156, respectivamente, um crescimento nos últimos 10 anos de mais de 60 posições, no caso da Geronimo Martins, e de cerca de 20 posições, no caso da SONAI. Bom, para a SONAI é naturalmente com grande satisfação que integramos mais uma vez este ranking dos maiores retalhistas globais. Julgo que este desempenho espalha bem o ritmo de crescimento que temos tido e que resulta do reforço das nossas propostas de valor e também da sua aceitação crescente por parte dos nossos clientes. Gostaria também de destacar o aumento da exposição internacional dos nossos negócios de retalho e que fica também muito visível neste estudo. Segundo este ranking, estamos já mesmo entre os 25 players globais com maior expansão geográfica, o que também nos enche, obviamente, de orgulho. Estes indicadores são, no fundo, um exemplo do sucesso da estratégia dos nossos negócios e dão-nos uma confiança acrescida para continuarmos nesta rota de crescimento, naturalmente com a mesma ambição de sempre de criar valor económico e social a longo prazo, levando os benefícios do progresso e da inovação a um número crescente de pessoas.